Quero passar um tempo longe de casa Quero passar um tempo longe de mim Conservando os móveis Empoeirando a vista E rabiscando um retrato de você Só que eu não tenho muito tempo pra isso Infelizmente, existem muitos compromissos Então, quem sabe você me ajuda Bota um pano na cabeça E me escuta Que eu vou contar Todas as bobagens que eu pensar Até que fique tarde e você queira descansar Então, eu vou sair Pra nenhum lugar E vou ficar lá Até eu voltar Dizem por aí que a gente volta Sempre que o dia recomeça a clarear Mas, se não me falha a memória Me permito discordar A gente volta quando a gente vai embora A gente volta quando a gente vai embora A gente volta quando a gente... E aí E aí E aí E aí